Uh, uh, uh Meu pensamento é corrente Decorrendo fora da ponte Onde atravessa a ponte Encontrar de ti Meu pensamento de repente Quando faz músicas e mexe De vez em quando eu tô em ti Pimente Ardente Corrente Uh, 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 uh Uh, 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 uh Meu pensamento é coquente Vem correndo fora da ponte Um dia atravessar a ponte Encontrar de ti Meu pensamento de repente Quando faz música eu mexo Te fez sim quando eu tô em ti Em mente Ardente Corrente Dei 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 Do lado Tudo Um